Quem é você que me liga toda noite e faz ele sofrer Escondido as palavras que tenta me dizer Diz ao menos o teu nome e quero te conhecer Quem é você? O sol é da paixão Ligando essa dor imensa no meu coração Não faça isso comigo, te peço por favor Não, não brinca-se comigo Eu não mereço esse castigo Diz ao menos o teu nome e do teu interesse Não, não mexe tanto assim com meu coração Não, não mexe tanto assim com meu coração Não, não mexe tanto assim com meu coração